Bom dia a todos, aqui a Avenida Cruz das Armas, não é isso? E o trânsito, olha, voltou todo ao patamar que era, né? João Pessoa hoje, no dia sábado, né? Sábado maravilhoso e você vê que o povo, né? Está todo na rua de novo, você vê muito carro, né? Já que o governador já liberou essa semana pra que o povo segunda-feira já volte a trabalhar normalmente, né? Isso que é a pracinha dos taxistas, né? E também de uma pessoa, o sol, o dia lindo de sol, ó Então, aqui em minha clínica São Lucas ali, ó Aqui é São Luís, né? Tudo funcionando normal graças ao Criador Obrigado! O trânsito já está aqui, com um pouco de engarrafamento, né? Sinal que todos voltamos à luta, a trabalhar Bom dia, gente! E que o Criador nos abençoe E que permaneça desta forma Aqui é a Policlínica Jaguaribe Aqui é João Pessoa, aqui no estado da Paraíba É Brasil Abraçou aí E faltou luz, mas já voltou Abração! Tchau, tchau! Fique com Deus! Valeu, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!